Fala galera, beleza? DarkasCraft, mais um vídeo bem galera Como vocês puderam ver mano, eu tô eufórico aqui mano SurvivalCraft 2 Se você saiu na Play Store galera, tá do jeito que a gente queria Olha aqui já tem a cozinha moderna Os animais aqui debaixo d'água mano Então nem sei o que eu vou falar, olha que da hora E eu vou tentar trazer essa série de vocês galera Não se preocupe, essa série eu vou trazer pra vocês Olha que da hora esse lugar mano, olha que top esse lugar Muito foda mesmo, parece que é Sky Wars mano Parece que são vilas no mar cara, que da hora São vilas, são coisas pra cima cara Nem sei o que eu tô falando galera E olha aqui galera, o biome de vulcões Não sei que você vai ter isso aqui mesmo né Mas tá aqui cara, eu vi o nome sai da cara Mas ele não confirmou isso aqui direito Mas talvez tenha isso aí, o biome de vulcões E aqui a cabine né, a cabana né Foi o intuito da cabana Que tá aqui galera, olha só sério mesmo Essa MarioCraft 2 mano Não, o negócio ficou excelente mano Tá aqui ó, 6 dólares e 49 centavos Ele ainda não avisou lá na Play Store Mas eu creio que já tem gente baixando né Já tem gente comprando o jogo E transformando em APK Pra tá colocando pra gente galera Quando sair, eu vou tá colocando pra vocês Vocês agora não saiu E a minha mãe não deixou comprar galera Sabe né, não pode comprar E bem galera, essa notícia urgente Saiu tão temelha do seu MarioCraft 1.30 Ou seu MarioCraft 2 ou 2.0 galera Tá aqui na Play Store Se você tiver dinheiro E quiser baixar galera Por favor me diga Me diga E minha edição no Whatsapp Que tá aparecendo aí embaixo galera Eu preciso de falar com vocês Se você tiver baixado Se você tiver jogando já Por favor cara, me avisa mano Sério mesmo Então galera, essa notícia urgente Nem vou colocar não Tá muito fora cara Nem tá muito fora Então galera, rapidão Olha que isso mano Já tem cinco aqui ó Tem cinco estrelas Já tem gente baixando já Muito fora galera Essa hora que as dois saiu Então galera, foi isso Vídeo rapidão aqui Fui Tchau